Na cidade de Medina, a Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro Saudade, momento em que se deparou com um adolescente de 17 anos no meio da rua em atitude suspeita. Ao ver os PMs, ele tentou fugir e retirou um objeto da cintura, arremessando por cima do portão de uma casa. O jovem foi alcançado em contato com a moradora dessa residência, onde o objeto foi arremessado. Os policiais apreenderam uma pistola calibre 6.35 com numeração raspada e carregada com oito munições. Um celular também foi apreendido. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.